Salve, salve rapaziada, Johnny MC É o seguinte, só um som aqui, Legião, tá ligado? É ascensão, o nome do som Aí eu vou explicar pra vocês o porquê Do que eu vou fazer o react O Magneto tá no som, tá ligado? É um MC de batalha que eu conheço, pá Que rima pra cacete O Doug ZN também tá no som, é um MC de batalha também Que rima mais ou menos O MT, tá ligado? Aí tá mais dois moleques O WJ, que eu também conheço E tá o simples Vitor Eu vou falar só Vitor, parceiro E é isso aí E aí, sai o som e vamos ver como é que ficou esse bagulho, rapaziada Acho que o som tá maneiro Os caras são MC de batalha, todos os caras são criativos E o bagulho é doido, é muito apontilário Eu gosto apontilário, o bagulho é apontilário, rapaziada Vai que vai O MT na cena Legião na cena Chamar de problema Pode chamar, mais ou menos assim A meta era invadir a cena e eu me tornei direito do filme Eu vim de baixo assim como o Neymar Hoje em dia todas elas querem ser Marquezine Ninguém tava quando eu não tinha estúdio Essas vozes se tornaram meu tempo Hoje em dia mole sem referência Difície a curva é nosso exemplo Minha história feita em minhas tortas Palavras são só papo reto Pra falar merda eu virava youtuber Tipo Felipe Neto Pra tá aqui hoje em dia Eu já fui pra plateia Hoje cada linha Minha odisseia Fui formada em MC na roda do mer Pra política do estado Pagas ideia Eu votei flotou joguinho Eu mesmo escrevo que canto Vesti tanta camisa do hip hop Que ela se tornou manto Essa aqui é pra quem curte mensagem Tipo jovem prendido o correio Norte a menú pela Europa Sem paga passagem A senha se esqueceria de onde veio Pois, o céu da favela Crição na favela Respeite a favela E a lança aqui Eu tô jogando do porco Eu tô mesmo no topo Quando eu tiver lá Cê vou ter que engolir Eu tô com o flow Bola de ouro Cês sabe Só fazendo gol de primeira Tô merda Eu tô tipo Pat Kovic E vocês tão servindo nem pra barreira Trá Ela vai me agravear Aposta quando é tempo Que depois vai chover apostador Esse ano nós fica rico Frito de trabalho Pra quem já teve tanta dor Conheci a ascensão Vivo no declínio Hoje eu posso dizer que eu tô bem O show dá o mundo Todo mundo com a minha vida Como uma escola de couro Em oração peço que o pai olhe por ruim Sendo que meu pai mal olheava pra mim O destino me invés de escrever minhas leis Sem precisar ter um pai por mim Canto minha alma até que eu te grito Não peça calma pra quem vive aflito Não sei no que acredito Espera no silêncio, filho Mas seu neto é plévio com nome de rei E amigo pra quem ia ser só réu A rua nos formou não que eu seja ateu Mas duvido do que vendei com o céu Se a frase é uma mensagem Então toma O app não subtrai Então soma Escritor, jogador, pensador, criador Foda-se, se tem ou não Diploma Adapto uma mensagem Mas vale a pena a passagem Não tô falando de viagem Tamo emergindo da margem Já ouvi muito mimimi Dos caras que torcem pro regresso Desculpa Martina Vila Pelo papo acelerado Mas devagarinho não tivemos acesso Os caras inteligentes não se misturam com a gente Dizem que o rap torpecente andam juntos Os caras inteligentes que acabam com a nossa roda Chamam a policia pra gente que era assunto Os caras inteligentes ontem bateram panela Agora já falta vacina em área urbana Não chegaram em relação de surto de febre amarela Com o desastre ambiental de Mariana Senso de justiça hoje tá falho Tem espaço novo, dá trabalho Expectadores querem conchego Rúdio Ornal, jogou o fato a erro Mas afinal me diz aí Quem foi que matou o Diego? Diz aí Era preto, pobre, gay e nordestino Então ficou por isso mesmo? Meia hora me diz o problema Se é com ela que traz ter piscina numa favela Se dizem que foi tráfico ou atestão Que o estado não pensa nem um pouco em quem vive nela Enxerga uma criança como barricada arrombado Não é ponto de vista Os piores problemas da vida A torna o gueto da volta possível Daquele hit J na área É desse gê, 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 sem vacilando A gente luta porque já sofreu A gente mata porque já morremos A gente brinda Já vencemos My name is Double J Respeito, peito, sou sobré Eu sou chamado de rei ou de plasso Mas eu passava e ninguém reparava Quem quer conhecer meu palácio Eu sou de bagunzela que me rejeitava Pela cor Não nos secou Meu amor Foi ao meu favor Cê cagou Confira no senhor É que eu passava lá com os pia Passei hoje ela babrou É de quando o meu negro Neneguinho respeita quando me chamar Tendo se fomina considerada Bela sucará Tentar no rolê eu vou desbotar pra ralar Perigo Eu aprendi a me desligar Tá pra cobro, mas não cubro Deixa a vida te focar Porra Ativei uma do raio, espreme sem Nutella Eu vou fazer elucamento sem pedir arrego Minhas irmãs são modelos Bite a passarela Medim a estragem é a revolta de um povo negro Isso daqui é um som, um grito de socorro Fico convocado com esse técnico Eu me sinto rápido Eu tô deixando a minha marca como fosse boa A gente vê que na favela óbito virou hábito Ultimamente todo mundo falando de topo Eu tô deixando isso de lado Tô vivendo na rua A vida é um jogo de basquete Cê revou no topo Só vou parar quando vê um negro pisando na lua Tô no pique, bicho papão Tô engolindo em fit Isso daqui é zona norte Tô explodindo nessa cena Floodinamites Tô me chamando de abomina Vamo ir das tracks Vamo ir das tracks Tô entrando em campo Camisa 10 Canetando tanto Baixei sua moral Mais um head trick Na minha conta Jogador caro Que dia opusca Vocês tão lutando Pra não cair no seu campeonato estadual Eu tô diferente No mundial Depois dessas linhas Ganho o prêmio Puskas Gostei, gostei Rapaziada é o seguinte Eu gostei do som Vou explicar O MT pra mim mandou mais ou menos O Magneto pra mim Mandou bem O Vitor Pra mim Mandou bem O WJ Amassou tá ligado Tipo Gastou no som O Doug ZN Gastou no som também Esse foi o resumo do som O que eu achei do som O som ficou bom E é isso rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam O som ficou massa pra mim E é isso aí Vocês vão ver o que vocês acharam Deixa o like de vocês Máximo respeito Vejam o som dos cria Tamo junto Diano MC Tchau